Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, anunciou nesta terça-feira, um, o nascimento de sua primeira filha, Maite, de seu casamento com Teunília. Em seu Instagram, ele publicou uma foto com a menininha na maternidade. Hoje às três horas e quarenta e cinco da manhã nasceu um pai, sim, pois até a chegada da Maite eu não existia como pai. Glórias a Deus, que tenhamos sabedoria para educá-la, escreveu o sertanejo. Cesar contou aos fãs sobre a gravidez de Theo, com quem está casado há dez anos, em dezembro, quando ela estava com quatro meses de gestação. Menotti é mais um sertanejo a virar pai nos últimos anos, após Gustavo Lima, Michel Teló, Jorge e Mateus e Zé Neto e Cristiano. O parceiro de Cesar Menotti, Fabiano, é pai de Júlia, de quatro anos, fruto do relacionamento com Marília Gabriela Ferreira.